...emprear o que recomeçar. Todavia, após quatro anos aprendendo com todos, renovando posições, errando e acertando, sai um pouco mais velho e um pouco mais experiente. Conforta-me, no entanto, o dizer de Dr. Javski, o único meio de evitar os erros é adquirindo experiência, mas a única maneira de adquirir a experiência é cometendo erros. Nestes quatro anos, procurei conciliar o desejável com o possível. Procurei conhecer e sentir para sempre, conhecer os limites do possível e vocalizar as angústias do necessário. Saio do Conselho Nacional como entrei, de mãos limpas e de consciência tranquila, pelo dever cumprido. Neste colegiado, julguei, polemizei, lutei por minhas convicções, concordei, acertei e errei, mas também posso dizer que minhas intenções sempre foram sérias, pois reproduziam com independência as minhas posições e convicções. Amanhã teremos um novo. Assumirão novos conselheiros que, com os reconduzidos, trarão novas luzes aos caminhos desta grande instituição. Todos dignos e exemplares cidadãos. Todos com história de vida e de profissão há a afiançar a certeza de dias melhores. Nossas ideias, novas ideias, novas posições, novos pensamentos, novas discussões. Assim, exatamente assim, se constrói no dia a dia o Conselho Nacional do Ministério Público. Como disse o ministro Celso de Mello, o povo reclama um Ministério Público institucionalmente independente, socialmente militante e juridicamente atuante. Aderindo a esta corrente de pregação, posso dizer que esta também é a missão do Conselho Nacional. Seja um novo muito bem-vindo ao Conselho Nacional. Aqui, a verdade nunca foi a de um ou de alguns. A verdade é a da maioria, construída com independência e a posição jurídica de cada um. Esta é a força de um colegiado plural e heterogêneo, onde não há representações, mas julgadores compromissados com o acerto e com o justo. Aqui, neste Conselho Nacional, cada conselheiro, dia a dia, entrega uma parte de si próprio e também dos que lhes são caros, pois tanto sonegamos de atenção a quem nos cerca de tão perto. A sua missão... Para a sua missão, os conselheiros entregam parte do seu saber, de sua experiência, de sua emoção, parte do seu tempo, parte de sua saúde. Preciosos ingredientes das nossas personalidades. Segundo Thomas Merton, em Um Homem, Homem Algum é uma Ilha, somente quando nós vemos no nosso verdadeiro contexto humano, começamos a compreender a positiva importância dos êxitos e dos malogros e acidentes de nossas vidas. As minhas vitórias não me pertencem exclusivamente. O meu caminho foi preparado por outros. O fruto do meu trabalho não é só meu. Também não são só minhas as minhas falhas. Por conseguinte, o sentido de minha vida não deve ser buscado apenas na soma das minhas realizações. É neste contexto que se inscrevem os nossos familiares, as pessoas que amamos, os nossos colegas, os nossos servidores e até a lição do mais humilde cidadão que nos procura e nos confia a sua pretensão e os seus direitos. A verdade é essa. Hoje encerra-se o mandato para seis conselheiros. Amanhã inicia-se uma nova jornada, uma nova caminhada, um novo fazer-se. Ao concluir, observo a beleza do sentimento humano que revela as emoções contraditórias deste momento. O contentamento de estar encerrando o mandato e a preocupação do início de uma nova jornada com novos desafios. A tristeza de estar deixando de conviver com os caríssimos amigos e a felicidade de estar recebendo o riso e o abraço dos que permanecem e dos que chegam. Seguindo a beleza da poesia que sai da voz de Mercedes Sousa, digo, graças a la vida que me ha dado tanto. Obrigado. Alguém mais gostaria de usar da palavra? Se for possível, na ordem de antiguidade dos que estão saindo, se mais ninguém quiser fazer, senhora presidente, eu gostaria... Você nem sei o que quer falar. Não, não, não. Na antiguidade eu não posso nem chegar perto. Mas eu não posso chegar perto pela sabedoria com que o conselheiro Feltrin sempre se ouve aqui no nosso meio. A antiguidade também, ela se mede pela sabedoria, pelas têmporas brancas. Maria Sousa, presidente, é uma honra para este conselho tê-la neste dia aqui, até no momento de nossas despedidas. E o eminente conselheiro Cláudio Barros já foi, com o seu discurso sucinto, para nossa surpresa, nós imaginávamos que ele fosse fazer jus ao Cláudio breve, com os seus votos, não sempre muito densos, mas nos brindando com algumas horas de reflexão. Mas o eminente colega e conselheiro Cláudio Barros traçou aquilo que poderia traçar um conselheiro que está encerrando o seu segundo mandato. fez os registros devidos, de forma adequada, sem que esquecesse quem quer que seja. A ele e ao seu discurso, que eu adiro a todas as palavras ditas, eu faço um discurso, peço licença aos colegas para fazer um agradecimento especial ao Ministério Público da Bahia, ao qual eu estou ligado umbilicalmente, há 31 anos, do qual não consegui, em nenhum momento, afastar meu pensamento. ao Ministério Público Brasileiro, por intermédio de suas diversas lideranças. Citarei do Ministério Público da Bahia, Sra. Presidente, eminente conselheiro, os colegas todos que me trouxeram em mandato para ser sufragado pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais e, em especial, aos colegas Lidivaldo Brito, então Procurador-Geral, e o Elton César, atual Procurador-Geral. Há dois colegas, eu tenho um especial registro pelas minhas ligações corporativas, que nunca as neguei, e da qual me engalando e me orgulho. Aos colegas Jânio Braga, presidente da minha entidade de classe, quando aqui cheguei, e Norma Angélica, atual presidente da minha entidade de classe, a Ampeb, Associação do Ministério Público do Estado da Bahia. Aos colegas José Carlos Consenso, Consenso, bem lembrado, pelo colega Cláudio Barros e César Matar. Com a lembrança dos dois líderes, eu quero homenagear todos os presidentes das entidades de classe, do Ministério Público Brasileiro, que aqui compareceram, que encaminharam memoriais, que fizeram gestões com as devidas preocupações quando os temas institucionais eram submetidos ao exame do colegiado, que nunca se omitiram. A eles, eu também quero agradecer e pedir desculpas a todos esses. se não honrei, como deveria, apesar da dedicação indormida que tive, nas expectativas que eles tinham do meu mandato. Peço desculpas também aos colegas conselheiros. se, em algum momento, por força das minhas origens do Tribunal dos Júris, dos grandes embates, se, aqui ou acolá, utilizei de alguma palavra menos elegante para o trato de um órgão colegiado. mas digo a todos que o apreço e a admiração que eu tenho pela riqueza com que essa diversidade de opiniões, essa heterogeneidade, onde os antagonismos, os antagonismos das ideias discutidas revelam, acima de tudo, uma complementariedade do que é este conselho. Eu quero dizer que as coloquei com o melhor dos propósitos, defendendo convicções ideológicas de membro de Ministério Público, com o compromisso de quem deita raízes na construção desta instituição antes de 1988. Eu quero fazer, senhora presidente, eminentes conselheiros, pedindo vênias para isso também, um registro especial. Cláudio já fez a todos os servidores da casa, a essa pléiade de assessores e de servidores que servem aos outros gabinetes com os quais convivi e aprendi muito, mas na pessoa dos que trabalharam mais próximos. eu quero homenageá-la a todos, aos gabinetes de todos os conselheiros, aos servidores administrativos, nas pessoas de Fábio Rodrigues, de Nayara, de Melo Gonçalves Vieira, de Vieira Gonçalves, de Márcio, recém-chegado, Márcio Marins. E, especialmente, a uma grande colaboradora que na Bahia me ajudou bastante nesse período, José de Cardilo. eu, com essas palavras, eu quero deixar a minha esperança para os futuros membros do Conselho. Todos aqui chegam querendo metamorfosear o Ministério Público Brasileiro. Eu espero que isso ocorra, que essa metamorfose que todos trazem na sua vontade na sua vontade de servir à instituição, neste Conselho, ocorra, mas que não se esqueçam que essa instituição foi construída e foi construída por homens e mulheres honradas, que se dedicam, que se dedicam, às vezes, anonimamente para continuar a esse processo de construção. Eu tenho certeza que, se todos nós nos dedicarmos com esta vontade de metamorfosear o Ministério Público Brasileiro, nos seus diversos matizes e no olhar que todos trazemos das nossas instituições a que pertencemos, com o melhor do propósito, mas, se não esquecermos que lá na ponta tem membros do Ministério Público Brasileiro honrados, se dedicando de forma indormida a uma instituição que nos dá orgulho de pertencer a ela, eu tenho certeza que os melhores caminhos serão abertos e Deus estará sempre iluminando a mente e o coração dos que aqui tomaram assento. Eu quero, finalmente, ao elevar o pensamento a Deus e ao Senhor do Bom Fim, agradecer por ter me dado saúde de ter permanecido aqui neste agradável convívio e ter podido cumprir com o mandato em todos os dias, em todas as sessões. Espero, Sra. Presidente, não ter esquecido de um registro, por isso que fiz questão de, desde cedo, dizer a Cláudio que ele era o nosso porta-voz maior, por ser o decano, ser o colega de uma convivência comigo há muitos anos, que eu tive a honra de compartilhar a presidência da nossa entidade de classe, a Conamp, e que tivemos a honra de percorrer esse Ministério Público brasileiro na construção e no debate de muitas ideias. E a Sandro Neis, que é membro do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que encerra também o seu segundo mandato. Pela nossa convivência, eu tenho certeza que, em algumas oportunidades, pela nossa aproximação com os problemas da instituição, poderíamos parecer soberbos em querer dar a solução que nós entendíamos a mais adequada. E isso não é verdade. Acho que todos aqui estão aptos para contribuir e contribuirão sempre. As minhas homenagens à Sandra Lia, que está saindo, que foi procuradora-geral do trabalho e, nesses dois anos, também firmou a sua posição com muita dedicação.